Agora na Difusora, Ponto de Vista, com Maurício Brandão. Quando nós plantamos café no Cerrado, a gente já tinha participando, eu participei de um grupo de trabalho antes da implantação da cafeicultura no Cerrado. O grande fantasma que o Cerrado tinha, que era a acidez do solo, e o volume muito grande de alumínio livre, ele era um impeditivo para se fazer cultivos mais racionais nesse tipo de solo. Mas antes do café vir para cá, já tinha sido descoberto o mecanismo que corrigia esse problema, que era a calagem do solo. A calagem era um sistema, é, continua sendo até hoje, um sistema de baixo custo e de alta eficiência para a correção da acidez do solo, ao mesmo tempo que combate o alumínio livre. Com isso, abriu-se a possibilidade de se cultivar qualquer produto no Cerrado, desde naturalmente que ele fosse adaptado a esse tipo de solo, mas desde que se usasse também insumos fertilizantes para que a planta pudesse crescer bem, ficar viçosa, ficar bonita e ser produtiva. Nós já sabíamos disso, nós não fomos enganados quando entramos na cafeicultura. Então isso tudo acabou modificando as nossas relações com os outros cafeicultores, que ela passou a ser uma relação de trabalho em conjunto, uma relação de apoio mútuo, uma relação de tudo que eu sei, eu posso te ensinar como é que você faz. E tudo que você sabe, você vai me ensinar como é que eu faço para que nós tenhamos sucesso na nossa atividade. E a nossa atividade se revelou atividade total sucesso. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista, com Maurício Brandão.